Hite magia. O chapado devia ser sempre igual. Não é porque ela está a viajar entre dimensões. Ah sim sim, eu sei. Eu é que estou no mim. Ela tem uma prestige card que eu acho. Que troca tipo umas calças com umas calçãs. Está a servir também troca de pizzas nas cromas. E há uma cá a pisa a vaiada que quem usa é quem usa. Créb, quem é que gosta disso? Isso é crime. É não é? Sou uma secretária que não me pisa a vaiada destas. Sou alérgica a ananás. Ah. Eu não sou alérgica, mas não sabe bem. Olha, matou o Jhin. Eu ainda estou em volta. É cada pessoa.